E quando que começou a hegemonia de Roma papal? Começou em 538 d.C. e terminou em 1798 d.C. Isso está onde, Luiz? Isso está em Daniel 7. Vamos lá em Daniel 7? Eu também vou mostrar na tela da apresentação, mas vamos em Daniel 7, ok? Vamos ver o tempo da hegemonia papal, ok? Bom, antes de mais nada, é importante que você entenda que Daniel 7 mostra a cena do juízo, ok? Essa cena do juízo está antes da abertura dos selos. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Daniel 7 é o capítulo, é o último capítulo antes da parte selada do livro de Daniel, ok? A parte selada do livro de Daniel é a partir de Daniel 8. Você vai ficar sabendo por quê, ok? Lá em Apocalipse, é o paralelo de Daniel, ok? Aonde que os selos são abertos. Não é Apocalipse 6 que os selos são abertos? Então, Apocalipse 6, quando os selos são abertos, é o início do tempo do fim, que é a partir de 1798, ok? E, não coincidentemente, antes da abertura dos selos de Apocalipse, em Apocalipse 4 e Apocalipse 5, o que que aparece? Aparece a cena do julgamento, ok? Você acompanhou o paralelo? Daniel 8, começa a parte selada do livro de Daniel. Antes da parte selada, é Daniel 7. E o que que Daniel 7 mostra? A cena do julgamento, ok? Ali são postos tronos para julgar. E Apocalipse, antes da abertura dos selos, no capítulo 6, o que que aparece Apocalipse 4 e Apocalipse 5? Aparece a cena do julgamento. Pega papel e caneta e anota. Escreve aí. Estudar Daniel 7, que é a cena do julgamento. Estudar Apocalipse 4 e 5, que também é a cena do julgamento. Ok? Primeiro dever de casa. Comparar Daniel 7 com Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Você vai ver que são textos paralelos. Ok? Entendeu? Bom, então aqui, Daniel, ele olha a formação dos quatro reinos. A partir do versículo 3, ele vê lá, quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, que é esse aqui, ó. Nós já vimos aqui quatro animais? Não vimos isso? É esse que Daniel viu. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Olha aqui o leão com asas de águia. Enquanto olhava, foram lhe arrancadas as asas. Ok? Depois veio o segundo animal, semelhante a um urso. Aqui o urso, ó. Império Medo-Persa. O qual se levantou sobre um dos seus lados. Ok? Depois, eis um outro, semelhante a leopardo. Aqui o leopardo, com quatro cabeças. Não é isso? Foi lhe dado o domínio. Aí no versículo 7, ele diz. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis um quarto animal. Esse quarto animal, perdão. Deixa eu voltar aqui a tela. Esse quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Quem é esse quarto animal? É o dragão. A besta. Não é isso? É o quarto animal. Né? Pisava e sobejava. Bom, isso aqui foi a formação dos quatro impérios. Ok? Ok? Estando eu observar os chifres, eis que subiu um outro pequeno. Que esse chifre pequeno é o Vaticano. Que começou pequenininho, um poder bem pequenininho. Mas que hoje domina o mundo inteiro. Aqui, Daniel está vendo a transição do Império Papal para o Império, do Império de Roma Imperial. Ele está vendo a transição do Império de Roma Imperial para Roma Papal. Ok? Estão acompanhando? Ele está vendo a transição. Aí, ele vê a cena do juízo. Aqui é o início do julgamento dos mortos. Ok? Luiz, quando é que começou o julgamento dos mortos? O julgamento dos mortos começou a partir do início do tempo do fim. E qual foi o início do tempo do fim? A partir de 1798. Ok? O tempo do fim é a partir de 1798. Antes de iniciar o julgamento dos mortos, aconteceram grandes catástrofes mundiais. Aconteceu o grande terremoto de Lisboa. Ok? Que foi um terremoto que foi sentido em toda a Europa. Aconteceu a chuva de estrelas em 1833. Aconteceu o dia negro na América. A América ficou um dia inteiro no escuro. Luiz, por que que aconteceu todos esses grandes sinais antes do início do julgamento dos mortos? Aconteceu para advertir a humanidade que um grande acontecimento teria passagem. Ok? Antes de começar o julgamento dos vivos, que é nas trombetas, também vão acontecer grandes acontecimentos, como também um grande terremoto. Nós vamos falar sobre isso. Eu só quis ilustrar para você entender que um evento tão importante como o julgamento dos mortos, que começou a partir do tempo do fim, a partir de 1798, foi avisado por Deus. E ele também vai avisar o mundo inteiro antes de iniciar o julgamento dos vivos. Ok? Voltando lá para Daniel, capítulo 7. Continuiu olhando e eis que foram postos uns tronos e o ancião de Dias se assentou. O ancião de Dias é o próprio Deus. Sua veste era branca como a neve, cabelos e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era a chama de fogo. Bom, aqui é a cena do juízo. Aí ele vê abrir os livros. Que livros? Os livros que falam a respeito dos mortos. Quando os mortos, quando eles morreram, quando essas pessoas morreram, elas foram seladas eternamente. Ok? Ou para a vida eterna, ou para a perdição eterna. Certo? Então, ali abre-se os livros para que seja avaliada a vida de cada um. Se eles viverem conformidade com aquilo que eles aceitaram, que foi a Cristo. Esse julgamento dos mortos não é o julgamento dos ímpios. Ok? Esse julgamento foi o julgamento de Adão, até o último homem que viveu na terra, crendo em Deus e crendo em Cristo. Ok? O julgamento dos mortos é o julgamento daqueles que morreram em Cristo, dos justos. O julgamento dos ímpios só vai acontecer depois do milênio. Eu não vou me estender para não confundir você. Ok? Esse julgamento dos mortos é o julgamento daqueles que morreram em Deus. Assim como o julgamento dos vivos que vai começar nas trombetas é o julgamento do povo de Deus, como está lá em Pedro. É a chegada a hora de julgar a casa de Deus. Ok? Esse julgamento não é o julgamento dos ímpios. É por isso que eu e você temos que botar nossas barbas de molho porque somos nós que seremos julgados em primeiro lugar. Ok? Bom, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Vamos direto aqui no versículo 17. No versículo 18, aliás. Aliás, no versículo 8, bom, aí lá no final, ainda aqui no final de Daniel, capítulo 7, está escrito o seguinte, lá no final, ok? Lá no versículo 28. Aqui terminou o assunto, ok? Aqui terminou o tempo do fim. Certo? No capítulo 7 de Daniel, terminou o tempo do fim. Bom, aqui foi o começo da hegemonia papal. Existiam dez tribos antes de 538 e tinham os ângulos na Inglaterra, os francos na França, os visigodos no norte da Espanha, os suevos em Portugal, os vândalos no sul da Espanha, os germanos ou alamanos, que eram os alemães, os burgundos, que eram os suíços, os ostrogodos da Europa Oriental, os lombardos, que eram o norte da Itália, e os érolos, que eram o sul da Itália. Três dessas tribos eram cristãos arianos. Não aceitavam a doutrina da trindade. A Igreja Católica Apostólica Romana, naquela oportunidade, destruiu, através do rei Franco, Clóvis, destruiu três dessas dez nações. Destruiu os vândalos, destruiu os érolos, e por último, destruiu os ostrogodos. Ali começou, saiu as tribos que não criam na trindade, saiu o empecilho para a hegemonia papal, e ali começou a hegemonia papal, em 538. Ok? Para ilustrar, eu vou colocar aqui um vídeo para os irmãos. Ok? Aqui, para ilustrar o tempo da hegemonia papal, deixa eu voltar aqui. Se o YouTube não nos bloquear, vamos colocar aqui um vídeo que fala desse tempo da hegemonia papal. que eu postei esse vídeo hoje. Ok? Só um momento para a gente ler. E a adornada de ouro e pedras preciosas usadas pelos sumos após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. 4. Exerce autoridade sobre todos os habitantes da Terra. Nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano tem a supremacia sobre todo o mundo, sobre o qual não existe autoridade superior. O Papa Gregório se declara como direto herdeiro da Comissão ilimitada sobre todas as almas. 5. Surgiu de uma área densamente povoada com uma diversidade cultural. A Igreja Estado Católica Romana surgiu do meio de dez tribos monarquias originais da Europa. Anglo-Saxões, Inglaterra, Germanos, Alemanha, Visigodos, Espanha, Francos, França, Lombardos, Itália, Burgundos, Suíça, Suevos, Portugal, Érolos, Ostrogodos, Vândalos. 6. Completamente erradicou três reinos quando subiu ao poder. A história registra que o papado de Roma eliminou três das dez originais tribos da Europa. Os Vândalos, 454 d.C., Os Érolos, 493 d.C., Os Ostrogodos, 538 d.C., O Imperador Católico Zeno preparou um tratado com os Ostrogodos em 487, o qual resultou na erradicação do reino ariano dos Érolos em 493. E o Imperador Católico Justiniano exterminou os Vândalos arianos em 534 e significativamente quebrou o poder dos arianos Ostrogodos em 538. Assim foram os três chifres de Daniel, os Érolos, os Vândalos e os Ostrogodos, arrancados pela raiz. Hoje não existe uma única linhagem que pode ser rastreada até um destes três reinos. Eles foram literalmente erradicados, arrancados pela raiz. Aisrolos, Aisrolos, em 538. Obrigado.